Vai! Isso é chiclão do pisano Daquele jeito E aí menino? A diferença Olha a diferença Tchaca, tchaca, tchaca Vai! Não é certo A gente se encontra nas escondidas Não tá falando sério Quando tu diz que eu sou o amor da sua vida Sou só mais um na sua lista E finjo cair na armadilha Só porque Cê senta tão gostoso que me faz enlouquecer Teu amor é cachorro Eu sei que só me lasco Mas já virou um vício Porque tô acertada é outro nível Porque tô acertada é outro nível Teu amor é cachorro Mas sei que só me lasco Mas já virou um vício Porque tô acertada é outro nível Porque tô acertada é outro nível Pra esse love eu vou tá sempre disponível Vai! Isso é chiclão do pisano Daquele jeito Em nome das churras pra mansões de evento Não é certo A gente se encontra nas escondidas Não tá falando sério Quando tu diz que eu sou o amor da sua vida Sou só mais um na sua lista Em vez de cair na armadilha Só porque Cê senta tão gostoso que me faz enlouquecer Teu amor é cachorro Eu sei que só me lasco Mas já virou um vício Porque tô acertada é outro nível 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 Pra esse love eu vou tá sempre disponível Daquele jeito Eu falei Brasil Chama! Chama! Chaca! 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 Vai! Ela não quer romance Tá querendo iludir Qualquer safadeza Querendo se divertir Eu todo iludido Querendo namorar Enquanto a safada Tá querendo é sentar Enquanto a safada Tá querendo só sentar Você sabe bem Que nesse game eu te souber Eu só vou te usar Com a safada Eu não quero Vou te iludir E tem de cara Não é sua mente Só não vem de compromisso Me dá risco e já se ente Não vem de compromisso Me dá risco e já se ente Ela acerta Ela rebola Ela quica Ela acerta Ela rebola Ela quica Ela é pausão E DJ Me enlouquece Minha boquinha Essas coisas que somente Então Eu rebola Eu rebola Noation S��ient Me enlouquece Minha boca E minhas boquinhas Que somente Não se entra Eu, eu, eu rebolo Sim potent Me enlouquece Minha boca E minhas boquinhas Não se lê no Eu rebolo Sim, sim Gente need Gente que não quer que nem a boca e essas coisas que também Você sabe bem, que nesse game eu te supero Eu só vou te usar, romance agora eu não quero Vou te iludir, tem, 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 tá na sua mente Só não vem de compromisso, me dá isso, me dá isso Ela não quer romance, tá querendo iludir Só que a safadeza querendo se divertir Eu tô do iludido, querendo namorar Enquanto a safada tá querendo ressentar Enquanto a safada tá querendo só sentar, viu? Vai! Você sabe bem, que nesse game eu te supero Eu só vou te usar, romance agora eu não quero Eu vou te elodir, ele tem grau na sua mente Só não vem de compromisso, me dá risco e já se em Não vem de compromisso, me dá risco e já se em Ela senta, ela rebola, ela quica Ela senta, ela rebola, ela quica Eu rebolo, sim Do jeito que te enlouquece, minha boquinha faz mais difícil somente Eu rebolo, sim Do jeito que te enlouquece, minha boquinha faz mais difícil somente Não estrespe, eu rebolo, sim Dejeito que te enlouquece, minha boquinha tem coisas que tuem Eu rebolo sim, dejeito que te enlouquece, minha boquinha tem coisas que tuem Você sabe bem, que nesse game eu te supero, eu só vou te usar Almoça agora, eu não quero, vou te iludir Entra na sua mente, só não tem de compromisso, me dá isso, me dá assim Eu cheguei no piseiro e vejo essa safada, tá chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão, ela fica descontrolada No paredão, ela vai jogando a raba Eu cheguei no piseiro e vejo essa safada, tá chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão, ela fica o quê? Vai! No paredão, ela vai jogar assim, ó Eu vou chegar pertinho dela, vou mandar dar uma sentada Eu vou olhar pra rabada essa safada Ela te olha pra mim, ela vai pra baixo Eu sou de ser, eu sou de ser, eu sou de ser, eu sou de ser Calma, ela vai jogar assim, ó O gi do Carvacuz E meu pom, eu sou de ser, eu sou de ser, eu sou de ser, eu sou de ser Tá chapada, toda hora, eu sou de ser, eu sou de ser Aquada e você, é meu pom Eu cheguei no piseiro e vejo essa safada tá chapada de caixão E quando eu ligo o paredão ela fica... Eu cheguei no piseiro e vejo essa safada tá chapada de caixão E quando eu ligo o paredão ela fica descontrolada Vou chegar pertinho dela vou mandar dar uma sentada Eu vou olhar pra rabada essa safada Puxo de crescer, sei que eu faço assim Uma linda biela do escuro, cê sabe pra quê Eu desco dessa noite toda, hoje eu sou a garota em cima É meu pai Eu desco dessa noite toda, hoje eu sou a garota em cima É meu pai Mais um aí, mais um aí Brisa Vem dançar comigo Se não sabe ensino É só sensualizar E pode se jogar Bailando Essa dança esquenta Seu corpo com meu desce em câmera lenta Encaixa, encaixa, encaixade Encaixa, encaixa, encaixade Puxa minha cintura e mexe gostosinho E desce rebolando no encaixade Encaixa, encaixa, encaixade Encaixa, encaixa, encaixade Puxa minha cintura e mexe gostosinho E desce rebolando no encaixade Vem dançar comigo Se não sabe ensino É só sensualizar E pode se jogar E pode se jogar Bailando Essa dança esquenta Seu corpo com meu desce em câmera lenta Encaixa, encaixa, encaixade Encaixa, encaixa, encaixade Encaixa, encaixade Puxa minha cintura e mexe gostosinho E desce rebolando no encaixade Encaixa, encaixa, encaixade Encaixa, encaixa, encaixade Puxa minha cintura e mexe gostosinho E desce rebolando no encaixade Encaixa, encaixa, encaixa de Puxa minha cintura e mexe gostosinho E desce rebolando no encaixadinho Encaixa, encaixa, encaixa de Puxa minha cintura e mexe gostosinho E desce rebolando no encaixadinho Brisa Chama Diego Souza Pisa de luxo Nós temos a senha pra tocar no seu paredão Vem, vem Joga Estouradão, estouradão, vem Ora, Breno Alves Respeita, menino Diego Souza Tá mandando as poderosas Se acaba DJ Bob, sou no talo Elas flexam e travam Eu vou mandar um papo reto Não tem enrolação No comando do meu solo Batendo a bunda Diego Souza Tá mandando as poderosas Se acaba DJ Bob, sou no talo Elas flexam e travam Eu vou mandar um papo reto Preste atenção No comando do meu solo Batendo a bunda Lujão Joga Ela joga a raba Ela joga a raba Ela joga a raba Joga Vai Estouradão, estouradão, vem Diego Souza Pisa de luxo Diego Souza Tá mandando as poderosas Se acaba DJ Bob, sou no talo Elas flexam e travam Eu vou mandar um papo reto Não tem enrolação No comando do meu solo Batendo a bunda Diego Souza Tá mandando as poderosas Se acaba DJ Bob, sou no talo Elas flexam e travam Eu vou mandar um papo reto Preste atenção No comando do meu solo Joga, joga, vai Ela joga a raba Ela joga a raba Ela joga a raba Já Diferente do que cê já ouviu Diego Souza Pisadinha de luxo Estouradão, estouradão, vem E o nome dele é Marcelo Porto Bora Adriano, divulgador Tamo junto, meu irmão Bom, musicão Marquinhos e Bias Bora viver, bora curtir, bora se apaixonar Amor que é difícil No início foi assim Deve notas terminado Cada um seulando Não precisa ligar mais Só fui eu quem terminou E quem foi largado não espera Eu segui a minha vida Até ela começar a seguir a dela E do meio pro final Eu sonhei pra onde ela tava Cada vez no rosto que eu dadava Morria de raiva E ela tava tão riada Cada vez que eu olhava O ciúme voltava no ladeiro Tava dando porrada Cheguei o irmão Marcos da mídia E ela me batou na unha E disse que tava solteiro Tava solteiro Porra nenhuma Eu implorei pra voltar E ela me mandou embora Sou preso na sua vida Era só liberdade e provisória Eu implorei pra voltar Matou na unha Falou que eu era solteiro Sou solteiro Porra nenhuma Eu implorei pra voltar Ela me mandou embora Sou preso na sua vida Era só liberdade e provisória Vai ter que ir pra acertar agora Vai, imagina esse dinheiro Ferrando pesadinha Fechar Olha meu topo jeans Galera, trabalhou Lá indo no início Foi assim Tem minuto a terminar Cada um seulando Não precisa ligar mais Só fui eu quem terminou E quem foi largado não espera Eu segui a minha vida Até ela começar A seguir a dela E do meio pro final Eu sonhei pra onde ela tava Cada vez no rosto que eu tava Morria de raiva E ela tava tão rir A cada vez que eu olhava O zil não tava batendo Tava dando porrada Eu implorei pra voltar Eu implorei pra voltar E ela me mata na unha E se eu tá solteiro Eu tô solteiro Eu implorei pra voltar E ela me mandou embora Sou preso na sua vida Sou liberdade e provisória Eu implorei pra voltar E ela me mata na unha Falou que eu tô solteiro Eu tô solteiro Eu implorei pra voltar Ela me mata na unha Eu implorei pra voltar Sou preso na sua vida Sou liberdade e provisória Vai ter que ir pra voltar Vamos na mídia Vai Olha meu parceiro é os campeiros Toma de balsas para leão Toma perretos Vai Oh, oh Marquinhos que de reves Cento e dois é aquele Meu barulho de açúcar Eu brinco assim Oh, oh Eu implorei pra voltar Eu implorei pra voltar E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.